o que é o nosso hotel tá aqui boa noite tóquio para onde nós vamos hoje o papai meu ladrão não falei já aqui no foguete comida o que foi bichinho? cheiro ok obrigado próxima parada bingo várias demonstrações de várias espécies no dia esse é o segredo indo no templo do buda o meu de shrimp e tem umas coisas que se mexem sozinhos aqui ó mostra aqui humm é o jardim é o Kenroku hein ahhh Natawa olha que bonito sake namasake 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 tadaaa ooooh sugoi computer unigai veio em tokoyama chegou nosso ônibus mas agora eu tenho uma espada ish macro mcdonaldo É um sanduíche de Ebi E do Tokyo Museum Oi Regular Forte Estamos perdidos Vou colar aqui agora Nunca diga não ao panda Não é magia Ameioko O panda Momoparadise Chakudai no Shabu Noseko Minus Aoi, Aoi! Aon o Sol Aoi, Aoi! Aon o Sol Aoi, Aoi! Aon o Sol Irã-xia-masê